Olá, eu sou a Luísa. Olá, eu sou a Sarah. Esse é o nosso projeto, se chama Bloom, e a gente está aqui em residência no INAC, e essa é a primeira semana de residência. O nosso projeto é um projeto internacional que fala sobre coabitação e que não existe essa separação do ambiente natural, do urbano e do humano. Bloom é um projeto de circo, dança e cenografia. Nós trazemos um pouco das nossas disciplinas, que é corda e lira, do circo aéreo. O projeto tem como conceito a teoria do Ailton Krenak sobre o meio ambiente, que é um indígena brasileiro e que a gente traz ele super forte nessa nossa pesquisa. E agora que a gente está em fase de laboratório aqui no INAC, em Portugal, a gente encontrou a temática do eucalipto e das secas agora em julho, e a gente está trazendo um pouquinho dessa temática para o nosso laboratório. Então a gente traz muitos elementos que representem o urbano, a natureza e os seres humanos, para dentro da nossa cena, para dentro do teatro. Vamos apresentar nossa saída de residência no Teatro Narciso Ferreira nos dias 12 e 13 de julho. Vem assistir a gente!